E aí galera, sejam todos bem-vindos às principais lives de hoje, terça-feira dia 15. Se caso faltou alguma live, comenta aí, já escreva aí nos comentários. Sem mais delonga galera, vamos conferir as principais lives desta terça-feira que vai rolar aqui no YouTube. Você vai curtir a Super Live às 19h com Paulo Neto e as participações da Aline Barros também, Elaine Martins. E muito mais, você não vai perder, a Super Live vai dar início às 19h para você curtir no YouTube. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição e vamos conferir a próxima live. E também, você vai curtir a Super Live diária com o DJ G Sample que rola no YouTube. Às 19h também rola no YouTube a live do DJ e vamos conferir a próxima em seguida. E às 20h30 você vai curtir a Super Live da Terça do Modão com Beluco. Beluco canta calcinha preta também, limão com mel. E ainda, ao seu Valença e muito mais, você não vai perder a Super Live de São João para você curtir do Beluco. São João do Nordeste. Então é isso galera, essas são as principais lives de hoje. Terça-feira dia 15. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista. Que é para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva-se, deixe seu like e até o próximo vídeo. Se inscreva-se, deixe seu like e até o próximo vídeo. Se inscreva-se, deixe seu like e até o próximo vídeo. Se inscreva-se, deixe seu like e até o próximo vídeo.